As redes sociais e os algoritmos, já hoje em dia, conseguem saber mais depressa se uma mulher está grávida ou não do que a própria interessada. E isto de que forma? E, sobretudo, o companheiro, a família, só saberão depois. Porque basta uma mulher ter suspeitas, dúvidas e fazer duas ou três pesquisas sobre questões ligadas à gravidez, ligadas a testes de gravidez e à fiabilidade dos próprios testes e a máquina diz, ou, olá, estás grávida. E a própria, ainda não foi à farmácia, e a probabilidade, de acordo com os cálculos dos algoritmos, a probabilidade, depois dessas pesquisas e pesquisas cruzadas, é altíssima, até um ponto que é infalível de que, efetivamente, aquela senhora está grávida. Uma coisa é certa, o companheiro ainda não sabe, mesmo que ela saiba, o companheiro não sabe e a família também não sabe. E, se levarmos isto, como sabemos, a um lado extremo, extremado, então temos, de facto, uma situação em que a máquina decide por nós. E, se pensarmos nas relações afetivas, então, eu posso ir ver se a minha companheira ou o meu companheiro, se escolhido pela máquina, de forma a que as coisas resultem, e que seja a boa mãe para os meus filhos, ou que seja o bom pai para os meus filhos, ou que seja uma pessoa que vai ter uma vida estável, ou uma vida sem dependências, por exemplo, etc. Portanto, podemos chegar a este caricato e estamos no linear disso, já é possível, agora é tudo uma questão de verificar até onde é que vamos. Confesso que eu fiz o movimento, e não digo isto, vamos gloriar, só tenho pena não ter feito mais cedo, mas eu fiz o movimento contrário ao movimento, ao fluxo, prevalecente, que é do campo para a cidade. E eu fiz, quando se fala em smart cities, eu fiz, na minha opinião, um smart move, porque eu saio da cidade, smart, talvez não tanto, smart, para o countryside. Mas também, digo com toda a sinceridade e transparência, não é, é não só uma opção que não é difícil, como também hoje em dia, e fruto do progresso que aconteceu nos últimos 50 anos, nós temos um país super bem comunicado, eu tenho banda larga no mundo rural, e portanto, eu posso estar, portanto, querendo em contacto com qualquer parte do mundo, mas não deixo de estar ali a sentir o pulsar do ritmo da natureza. Eu costumo dizer, que é uma expressão japonesa, muito feliz, eu costumo dizer que eu, quando, eu tomo banhos de floresta todos os dias, e quando não tomo, e aconteceu, por exemplo, na semana passada, em que estive 3 dias fora, quando não tomo banhos de floresta 3 dias, eu acho que física e espiritualmente, fico com menos saúde. E, portanto, da mesma forma que há os banhos de mar, que há os banhos das termas, os banhos de floresta, eu acho que nós precisamos muito, e gostava de ver, e vejo cada vez mais, essa necessidade de reconexão, de reencontro, os citadinos, cada vez mais, precisam de banhos de floresta. Até que depois vai-se ver, e está demonstrado, cientificamente, o efeito que tem na baixa do cortisol, no aumento da atividade do sistema parasimpático, e de outros mecanismos que nos tornam, aí sim, podem-se tornar mais em paz connosco próprios, e que isso se reflete, seguramente, depois no que desempenhamos e no comportamento que temos na sociedade e como cidadãos, etc. Portanto, olha, a minha filosofia anda um bocadinho à volta disto, que é a tal dicotomia entre o mundo em que não concordo que não devemos ficar infosco-luídos, ou devemos estar, pelo menos, atentos a não ficar completamente... Há quem faça a opção, mas eu diria que ainda há uma minoria, mas há quem faça a opção de ser infosco-luído, há quem faça a opção de estar fora da rede, de estar off-grid, e não estar ligado nem à rede elétrica nacional, nem estar ligado a essas redes, porque está num mecanismo de autossuficiência. Mas, eu diria que, de uma forma geral, eu que procurarei fazer é o equilíbrio entre o mundo digital e o que o mundo digital nos pode trazer. E aqui volto a dizer que vejo o lado bom da equação, ou quero ver o lado bom da equação, com consciência que há o lado mau da equação, muito perverso, e com o mundo, e assim, é o mundo que eu mais valorizo e onde mais aprendo, e aprendo até a ser melhor que os outros humanos, é com a natureza.